Vá no cabeleireiro No esteticista Mais o dia inteiro Pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai voar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Vai pra balada, dança pra destaca Com a sua triba até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha No coração Burguesinha, 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 burguesinha Chuquim de maçã Burguesinha, 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 burguesinha Põe um cabeleireiro No esteticista Mais o dia inteiro Tem pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Vai pra balada, dança da destaca Com a sua triba até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha No coração Burguesinha, 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 burguesinha Suquinho de maçã Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha No coração Burguesinha, 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 burguesinha Suquinha e maçã, é burguesinha Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei Ei, oh, ei Ei, oh, ei, oh Vai no cabeleireiro, no esteticista Malha o dia inteiro, pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai voar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia Vai pra balada, dança pra destaca Com a sua tri, bater de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha No croissant, burguesinha, 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 burguesinha Chupim de maçã, burguezinha, 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 burguezinha Põe no cabeleireiro, no esteticista Mas o dia inteiro, é pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia Vai pra balada, dança da destaca, com a sua triba até de madrugada Burguezinha, 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 burguezinha Só no filé, burguezinha, 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 burguezinha Tem o que quer, burguezinha, 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 burguezinha No coração, burguezinha, 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 burguezinha Chupim de maçã, burguezinha, 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 burguezinha No croissant, burguesinha, 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 burguesinha Suquinho e maçã, é burguesinha, é burguesinha, é burguesinha, puguesinha Buguesinha, 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 buguesinha É buguesinha, é buguesinha, buguesa, buguesa Buguesinha, 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 buguesinha Tchau, tchau.